E lá vou eu, mais uma vez, resetar os status da minha conta, né? Bom, já tá começando a virar rotina isso daí, mano, assim eu não vou aguentar meus fragmentos não, velho. Depois eu vou ter que dar um jeito de conseguir mais, porque hoje a missão é um pouco mais embaçada, vocês vão entender logo o porquê, mas fala aí, tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Mais um vídeozão brabo pra vocês, e quem puder fortalecer aí deixando o like, mano, eu fico muito feliz e agradeço. Bom, mas hoje o negócio aqui é meio complicado, hein, família, vocês vão entender o porquê, né, mano? Mas o negócio é o seguinte, tá? Vamos primeiramente voltar aqui pra nossa queridíssima mansão, e já vamos logo de cara fazer o quê, meu brother? Já vamos logo pegar a nossa dragonzinha, né, mano? Vocês estão vendo aí pelo título, e cara, hoje eu quero fazer a maestria suprema chegar no ápice da nossa querida fruta dragon. Vocês podem ver que a dragon, ela é a única fruta que eu acho que ela tem essa interação com o jogo, né? Vocês podem ver ali que minhas asas são roxas, né? Tipo, a asinha que eu vou aqui, ela é roxa, né? E essa asa, o que ela significa? Significa a cor do dragão, né? Significa a cor dela transformada. E bom, se você ainda não viu, vai ver, mas em todos os mapas existem essas argolas, né? No primeiro mar fica lá em Skypiea, no segundo fica atrás do ICDM, ali na Ilha do Gelo, e aqui no terceiro fica nas costas da Turtle, né? Tipo, isso aqui é, mais ou menos, eles colocam num lugar onde ninguém vai ver, tipo, numa coisa mais escondida. Enfim, como eu disse pra vocês, ó, se eu me transformar aqui agora, vocês vão ver que a cor do meu dragão é roxa, né? Porque é a cor a qual eu escolhi pro meu dragão. Sim, escolhi. Por isso que eu falei que é uma das únicas, é, 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 é uma das únicas frutas que tem essa interação. Bom, vocês podem contar aqui comigo que nós temos a verde, 1, azul, 2, vermelho, 3, laranja, 4, roxo, 5, é, isso daqui que é tipo, que cor que é aquilo ali? É o marrom? Acho que é o marrom. Marrom, 6, amarelo, 7, branco, 8, e a última lá que é preta, 9. Então, se a gente for parar pra pensar, né, mano, cada um aí tem uma cor, mas, João, como é que você pega, troca de cor? É só basicamente eu passar por dentro da argola e, ó, vou esperar aqui, né, é, vou usar a habilidade de novo e... Olha, eu não passei? Ah, agora eu passei, tem que aparecer aqui em cima. Ops, ops, falha no roteiro, falha no roteiro, mas, ó, se a gente voar aqui agora, vocês vão ver que as minhas asas estão verdes, né? Então, a gente pode pegar o verde, a gente pode pegar o azul, a gente pode pegar a vermelha, a laranja, a roxa, a marrom e a... É, vocês estão vendo. A gente não consegue pegar outra cor porque necessita de maestria. Se eu vim aqui passar na branca, maestria, é, 500, e se eu passar na cor preta, vocês vão ver que... Eita, pega. Ai, eu não consigo! Hum... Aí, ó, maestria, 600. Então, se a gente seguir a lógica aqui e for parar pra pensar a verde, a qual a gente começa, aí azul, maestria, 100, vermelha, 200, aqui, 300... Não, acho que não deve ser assim, não, né? Pera, se a gente for seguir a lógica aqui, essa aqui, 300, 200, 100, e eu acho que tem essas três cores que vêm liberadas no começo, né? Mas, mano, por enquanto, né? Vamos pegar a marrom aqui pra gente ver? Peguei a marrom. Ah, essa que eu tô aqui já, mano, tipo, ela é escurona, bem da hora, né? Eu vou transformar aqui pra vocês verem, ó. Essa é a cor marrom, vocês podem ver aqui, né? Vamos ver as outras. Deixa eu passar numa outra cor aqui, vamos ver a laranja, vamos ver a laranja. A laranja deve ser da hora. Eu tenho que esperar a fúria encher, mano. Pior que eu nunca testei todas as cores e nunca nem vi todas as cores, né, mano? Vamos lá. É... não gostei muito não, viu? Não gostei muito não. As outras, meio que a gente já... eu quero ver a azul, mano. Azul, vamos ver a azul. Ainda nunca... não tinha pegado a azul. Já tinha pegado vermelho e tal, mas azul nunca. Vamos esperar aí. É... não é tão bonita não, né, mano? Mas, né? Eu tô interessada pela última. E vocês viram, essa vai ser a nossa missão de hoje. Basicamente, a gente vai ficar aqui no servidor até pegar maestria 600. E, cara, pode parecer pouco, mas, mano, maestria 600 é complicado. Se você for fazer uma conta rápida e básica agora, você vai perceber que faltam exatamente 239 levels de maestria pra eu conseguir, né, pegar a... e subir a maestria da Dragon. Só que vamos aqui, rapidamente. Nesse personagem aqui, do lado da mansão, que ele é level 1825, se eu derrotar ele, né, o que importa é você derrotar, tipo, pra pegar maestria, finalizar o inimigo com o que você quer upar. Então, no caso, eu quero upar a fruta, ó. Basicamente, ele dá 102.121 de XP. Mas, como eu disse pra vocês, ele não é o mob mais forte aqui, né? E, obviamente, que a gente também pode derrotar os bosses, né? Que os bosses dão muito mais XP do que os NPCs. Esse aqui é o NPC com o level mais alto possível no Blox Fruits. Óbvio que eu tô excluindo qualquer tipo de boss ou outra coisa. Esses aqui são apenas os NPCs, tá? Eles são level 2275. Se eu derrotar eles, comparado àqueles mobs que ficam do lado do castelo, nós vamos ver uma diferença já maior. Que, no caso, eles dão pra gente 105.272. É uma pequena diferença se a gente for comparar aí exatamente o final de tudo. Além de que eu tenho uma coisa muito interessante, que é o dobro de maestria que tá ali do lado, né? E, basicamente, assim... Eu tô parando pra pensar agora e tô chegando à seguinte conclusão. Talvez é melhor eu ir upar lá em outro lugar, mas eu não sei. Às vezes eu acabo upando aqui na última ilha, porque a última ilha a gente já vai derrotando pra poder fazer as coisas aqui com o Katakuri. Deixa eu ver quantos que faltam pra terminar de derrotar o... Pra spawnar o Katakuri. No caso, falta 318, então talvez eu acabe ajudando. E também seria interessante eu ficar carregando bônus, né? Pegando bônus. Enfim, mano. Eu tô começando esse desafio às exatos 16 horas e 2 minutos. Agora eu quero ver quanto tempo será que eu vou demorar pra upar até a maestria da Dragon. Sendo que a gente sabe que pode parecer pouco maestria, mas, por exemplo, se eu acabar pegando a maestria da Dragon, vocês vão ver que aqui é 602.582 pra eu acabar indo pra próxima maestria. Guardem bem esse valor, ó. Ah, não. É mais simples, ó. 65. Ok. Vocês podem ver que o meu último maestria, porque eu tenho a Black Lag aqui, é 1.899.000. Então, meu amigo, tem chão. Porque quanto mais alto, mais difícil eu fico. É, meus amigos. Foram momentos de dor e sofrimento, momentos de angústia e momentos de eterna dedicação. E, cara, pasmem, pasmem. Mas minha maestria é 599, mano. Vou mostrar pra vocês como é que eu tava farmando, como é que eu tava fazendo. Enfim, eu gosto muito de farmar nesse local aqui, basicamente, porque ele é um local muito bom. Tipo, os personagens estão tudo aqui perto, os NPCs, e você consegue juntar todos eles. Então, eu gosto de vir com um estilo de luta, né? Tipo, o que eu gosto de usar, basicamente, é o Black Lag Z2. Você pode fazer o seu de preferência, né? E pra upar a maestria da Dragon, eu tava fazendo o seguinte, né? Eu venho aqui, ativo as chamas do diabo. Aí, eu dou aqui, ó, a broca carmesim. Deixa eles queimar no fogo, né? E daí, eu fico aqui em cima, deixando eles queimar. Nisso, eu jogo o ataque, ó, um pouquinho pro lado, pra eles todos, tipo, tomarem o dano junto. E com a Dragon, eu vou fazer o mesmo. Tipo, eu não miro diretamente neles, eu miro um pouco do lado, porque esses ataques jogam muito longe. Depois disso, meu parceiro, é só vim aqui, ó, que dor doada. E é assim que eu estava fazendo pra poder upar a minha maestria. Porque, pra quem não sabe, pra você upar maestria de qualquer coisa dentro do Blocks Fruits, a única coisa que você precisa, necessariamente, é finalizar o NPC com a habilidade, enfim, né? O negócio aí... Que isso? Uma fruta apareceu no meu radar? Meu Deus, depois eu vou atrás dela. Que incrível! E, cara, tá faltando só um. Só um? Eu vou derrotar você, mano. Eu acho que só um mesmo. Só um. Ih, rapaz, nem acredita, hein? Vou derrotar o Bichonis aqui, ó. Toma. Ai, ficou faltando... Mano, 20... Nossa, que sacanagem, hein, velho? E pronto, meus amigos. 600 de maestria na Dragon, mano. Nem acredito, família. Meu Deus do céu. Isso pra mim parece um sonho. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tinha começado... Era 16 horas do dia anterior, né? E... Eu falo dia anterior porque já estamos no outro dia e agora são exatamente... Mostra... Ah, é meio dia e 13, tá? Acreditem em mim. Não vou mostrar meu celular porque eu dou um monte de coisa aqui. Mas, meio dia e 13... Na verdade, vamos mostrar. Vai, aqui, ó. Ó, meio dia e 13. Fox. Aí, ó. meio dia e 13. É... Obviamente... Nossa senhora, foca aqui, ó. Eu, oi. Obviamente que, tipo assim, eu não só fiquei todo esse tempo, né? Eu comecei às 16 horas. Eu fiquei até às 23. Só que até às 23 eu gravei 4 vídeos. Tipo, outras coisas que eu tinha pra poder gravar, né? Porque os canais precisam ter vídeo, né? Né, família? Né? É uma coisa importante. Ih, tá lá na... Na ilha do Brock, certeza. Tá em Trailer Bark. E... Então, necessariamente, eu não, tipo assim... Volta pra cá. Sei lá, mano. Vou... Tem que descobrir aqui. Paradigma. E... Assim, né? Obviamente que eu precisava fazer algumas outras coisas pra não ficar, tipo... Né? Só naquilo. E aí, eu fui dormir e acordei por volta das 8 horas da manhã, que é o que eu tô até hoje. Então, tipo assim, de horas dedicada mesmo, ontem eu fiquei 5 horas e agora é da parte da manhã até... 4... Mano, vamos colocar aí que demorei 10 horas pra upar a Dragon. Porque, tipo assim, upar até 300 maestrinho e 1 hora você upa, mano. Tipo, isso aí é balela. Até porque eu upei a... a... o tridente espinhoso e olha que o tridente espinhoso foi algo que, tipo assim, foi bem difícil pra mim upar. Não gostei de upar ele. E, né? É... Acabei... Acabei upando em 2 horas. Então, acredito que em 1 hora a gente resolveria isso daí. Então, basicamente, mano, 10 horas pra upar a Dragon inteira, velho. Foi difícil. É... Foram tempos também que eu fiquei fazendo outras coisas. E, cara, cadê essa fruta? Cadê essa fruta? Tá pra cá, ó. Deixa eu ver o que veio. Nossa, tudo isso pra uma... Nossa, mano. Que porcaria. Que porcaria. Mas, mano, conseguimos, cara. Eu tô aqui até com o voo amarelo, né? Da... Da Dragon. Mostrar pra vocês aqui, ó. Ela amarela. Não achei muito bonita, não, viu? Pra ser bem sincera. Não achei muito bonita. Eu acho que as que eu mais vou gostar vão ser essas duas últimas. Que, cara, eu tô bem ansioso pra poder ver elas. Então, mano, já vou direto lá pra poder mostrar pra vocês. Tipo, eu vou economizar tempo. Eu vou aqui por trás da... 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 Da Turtur. Porque a gente sabe que tá ali naquela direção. E, olha, foi bem complicado. É... Eu digo porque a... A Dragon, ela não é nenhuma loguia. Então, ela não te ajuda nesse quesito. Né? E... Opa maestria, cara. Opa esses um milhão aí é complicado. Tipo assim, com o dobro de maestria... Não. Eu tava conversando com um rapaz que, tipo assim, ele tem sete milhões de balte. Então, tipo assim, o cara é viciado. E, basicamente, ele demorou dois meses, ele falou, pra conseguir pegar maestria máxima na Dragon. E eu peguei em dez horas. Tipo... Obviamente que eu tenho o dobro de maestria que ajuda. Então, se eu demorei dez, a pessoa fazendo da mesma forma que eu fiz, demoraria vinte. Então, já começa por aí, né? Essas coisas, querendo ou não, ajudam. E, tipo assim, mano, eu tenho a fruta comprada também. E foquei nisso, que é o mais difícil. Bom, mas vamos lá, cara. Vamos passar aqui pela cor branca, que era a cor que, né? A segunda aí. Então, acabei de passar agora. Pronto. Vamos ver aqui agora. E, cara, já vou me transformar. Eita, pega! Chama na Dragonite! Ah, mano, eu achei um branco muito estirado, mas, tipo, é da hora, da hora, da hora. Eu quero ver a asa. A asa que deve ser louco, ó. Nossa, essa asa combinou com a minha skin. Hum, supimpen. Mas o que eu quero ver, e a que eu mais estou aguardando, é a última. A Black. Ai, meu Deus do céu, mano. Vamos de transformação? Vamos lá, família. Vem comigo. Mas, família, missão dada, é missão cumprida. Concluímos nosso desafio. E, cara, foi mais rápido do que eu pensava que ia. E, velho, olha essa cena aqui. Fala se essa cena não merece o seu likezão. Família, é isso. Deixa aquele like, fortalece muito. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos.